Seja a função representada pelo gráfico abaixo, e aí deu o gráfico, e aí ele pergunta, né? Essa função pode ser expressa por, e aí ele deu as alternativas. Pode reparar, né? Que ele quer saber qual é a lei de formação dessa função, né? Deixa eu botar aqui, deu, coube tudo, né? Então, como o gráfico é uma reta, né? Não precisa nem ele dizer que é uma função afim, que a gente já tem que deduzir que é uma função afim, certo? Então, como é uma reta, é uma função afim, então ela é desse jeitinho aqui, ó. f de x igual a x mais b, certo? a x mais b, porque é assim que a gente conhece aí as funções afim, certo? Em que o a e b são números reais, e eles não podem ser, o a não pode ser igual a zero, senão aí não vai ser uma função afim, certo? Seria uma função constante, que não é o caso aí. Então, o meu problema é descobrir aí quem são os coeficientes a e o coeficiente b, certo? Como é que eu vou fazer isso? Eu vou pegar alguns pontos específicos aí, alguns pontos estratégicos dessa função, e isso vai me ajudar a descobrir qual é essa lei de formação da função. Então, note que esse ponto que está aqui, a gente sabe as coordenadas, certo? A gente sabe que as coordenadas são aí menos 3, que é a coordenada x, que está aqui embaixo, e 11, que é a coordenada y, que está aqui, certo? Com esse outro ponto aqui, a gente também tem as coordenadas, que é a coordenada aqui 2 em x e 1 em y, né? Então, com esses dois pontos, a gente vai conseguir encontrar os pontos, os coeficientes a e b, certo? Então, função afim, a gente só precisa de 2, tá? Vamos lá, então. Vou pegar aqui o primeiro ponto, que é o menos 3 e 11, certo? E vou fazer aqui a aplicação desse ponto na função, certo? Vou chegar aqui para o lado, para ter um pouquinho mais de espaço. O ponto menos 3 e 11 quer dizer que o x é menos 3, e o 11 é o y, ou seja, o f de menos 3, ou seja, a função aplicada no ponto 3, é igual a 11. Só que quem é a função? É a x mais b. Beleza? Só que esse x é o menos 3, então eu vou trocar esse x por menos 3. Então, eu vou ficar com a vezes menos 3, que é menos 3a, mais b, igual a 11, certo? Essa é uma das primeiras, é a primeira equação que a gente vai trabalhar aí, certo? A segunda, eu vou usar esse meu segundo ponto, 2 e 1. Certo? Vou chegar um pouquinho para o lado aqui. E agora eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz por menos 3 e 11, agora para o 2 e 1. Então, eu vou calcular o f de 2, ou seja, a função aplicada no x igual a 2 é igual a 1. Beleza? E aí, a minha função é o ax mais b e eu vou trocar o x por 2, certo? Então, a vezes 2 vai dar 2x mais b igual a 1. Essa é a minha segunda equação. Então, eu mantenho duas equações. Opa! 2a, né? Eu troquei o x que eu tenho aqui, posso até fazer aqui com mais calma, né? O f é ax mais b e aí o x eu estou trocando por 2, então vai ficar a vezes 2, que é 2x mais b igual a 1. Certo? E agora eu tenho essas duas equações, eu vou montar um sistema. Eu botei x de novo, tá vendo? 2 vezes a, certo? Eu estou trocando o x pelo 2. Então, a vezes 2, 2a. Beleza? E agora eu vou fazer o sistema. Então, eu tenho aqui duas equações para encontrar os valores de a e de b. Então, menos 3a mais b igual a 11. E o 2a mais b igual a 1. Certo? Então, a gente pode fazer aqui a técnica da adição, né? Que é pegar ali duas letras com o mesmo número, mas com sinais trocados, que aí eles vão cancelar. Então, se eu pego essa primeira equaçãozinha aqui e multiplico por menos 1, ela vai ficar agora mais 3, certo? Multiplicando tudo por menos 1. Menos b igual a menos 11. Certo? Então, olhando agora só essas duas aqui, eu posso aplicar aqui a soma das duas. Por quê? Mais b com menos b vai cancelar. E aí eu vou ter 2a com 3a vai dar 5a. E aqui menos 11 com mais 1 vai dar menos 10. Certo? E aqui eu tenho uma equaçãozinha bonitinha para encontrar o valor de a, né? Que é só vir com o 5 dividindo. E menos 10 dividido por 5 é menos 2. Então, aqui a gente já tem o valor de a. A é menos 2. Certo? Encontramos o valor de a. Agora, para eu encontrar o valor de b, é só eu pegar uma das equações que eu tenho aí no meu problema e trocar esse valor de a pelo menos 2. Então, aqui, ó, vou pegar essa que está mais tranquilinha aqui, ó. Então, 2a mais b igual a 1. Eu troco o a pelo menos 2 que eu encontrei ali. Então, aqui vai dar menos 4 mais b igual a 1. E aí, esse menos 4 eu vou passar para o outro lado. Ele vem com o sinal trocado. Então, b é igual a 5. Né? Se você reparar ali pelas opções da questão, você pode ver que eu nem precisava encontrar o b igual a 5, né? Já que todas as opções, ó, estão iguais a mais 5. Certo? Então, só encontrando o a, eu já teria aí a resposta do problema. Só relembrando, né? A função é ax mais b, né? Não montei ainda a minha função. O a foi o menos 2, que está aqui. Então, vai ficar menos 2x mais o b, que a gente encontrou aqui no final, que é 5. Então, essa é a função, que é a letra a de animal. É a função, que é a letra a de animal. Eu já tinha tido. Então, essa é a função, que é a letra a de animal. Então, essa é a função. Eu já tinha tido. Obrigado.